O que uma pessoa é capaz de fazer para poder vender os seus produtos Já viu um cara uma vez, mano, que a manhãzada passava perto dele Ele pegava o braço da manhãzada assim, puxava, colocava a porceria no braço dela Olha só como isso aqui fica lindo no seu braço, você adorou Aí a manhãzada ficava sem escolha, sem saber o que fazer e acabava comprando o negócio do cara, né Eu fiquei sabendo uma vez, velho, que tem vários tipos de vendedor, né, mano No caso desse tipo de vendedor, é o vendedor abusivo, é o vendedor chato, é o vendedor que te rouba Eu só sei que tem vários tipos, mas eu vi um cara aqui, mano, muito interessante, entendeu Ele não é abusivo contigo, ele não te encosta, ele só te deixa surdo, cara, só isso Ele, hein, ele Bora, sobe minha camisa Não brinque não, viu, três pá de meia, cinco Mas que porra Me solta, me solta, por favor, me solta Olha a meia Três pá de meia, cinco Vem pra loja Pelo sotaque dele, deve tá um calor lascado nesse lugar aqui, velho A tiazinha aqui que tá vendendo picolé Não deve vender tanta bermuda igual esse cara que vende, velho Disse eu tenho certeza Tá tão calor que literalmente você não vê ninguém com blusa de frio pra cá E se visse também, essa pessoa estaria apanhando uma hora dessa, velho Nossa, isso é uma coisa que eu tenho raiva, cara Quando eu tô passando na frente de uma escola Os adolescentes tá todo saindo naquele calor de 39 graus E eu vejo um adolescente de blusão preto, toca na cabeça Tudo fechado assim naquele calor de 39 graus Eu já vi uma porcaria dessa Meu Deus Ah, se eu fosse pai desse moleque Esse moleque não faria um negócio desse não, filho Eu sei que o problema é dele Ele usa o que quiser, dane-se Mas o negócio acaba agoniando a gente, velho Porque a gente tá naquele calor suando que nem um porco, velho E o moleque com aquela roupa dos infernos Eu só achei meio esquisitinho aqui Porque o povo só olhou e não... Nossa, é possível que a mulher tá saindo de perto Meu Deus Sabe o que que é o marketing não, filha? Olha o pássaro Ele é de Recife Que eu vejo ele às vezes no metrô Ah, como é que não vai ver esse cara, né, pô? Literalmente toda vez que ele sai pra vender os produtos dele Ele dá esse gritão aí Todo mundo olha pra cara dele, pô Se você tiver aqui pela PQB Nesse sol escaldante aqui Solte minha camisa Quem que não vê esse cara? Ah, não, mano Que ele tá vendendo aqui é meia, pô Caraca, eu pensei que era bermuda, pô Se ele tivesse vendendo bermuda Acho que ele ia vender bem aqui, pô Como eu falei, um calorzão dos infernos desse Todo mundo aqui de chinelinho Sapatinho de igreja Quem é que vai querer usar sapato fechado No calor da desgrama Imagina quando tira essa sandalinha aqui, véi Que coisa louca, né Ela tira, parece que não tirou, né Fica toda a marquinha lá E pode sair descalça pra rua se quiser É questão de sair descalça também Já precisa ir pro hospital lá Tirar o tampão do pé Calor desse inferno Eu não consigo parar de falar do calor, véi Tô falando mais do calor do que do vídeo Mas aí, pelo precinho que tem essas meias aí Eu compraria agora pra usar no frio, viu, véi Ia tá com cheiro de mofo depois Rato dormindo tudo lá em cima Mas lavou, tá novo, rapaz Colocou no pé outra coisa Bora, solte minha camisa Não devia ser solte minha meia dessa vez Solte minha camisa Não brinque comigo não Me solta, por favor, me solta Todo mundo olha Às vezes ele literalmente começa a gravar um vídeo Falando solte minha camisa Somente pro povo olhar pra ele Isso virou o conteúdo do cara e tá dando muito certo, mano Será que ele monetizou a conta dele? É mais de um minuto aqui pra monetizar Acho que vai ter que fazer um compiladinho aí pra ganhar com o negócio, hein Eu acho incrível como eu sei sobre monetização de TikTok E nem sou monetizado da plataforma, cara Engraçado Uma vez os caras monetizaram eu, né Nossa, legal, né Vou começar a ganhar dinheiro aqui Comecei a postar vídeo de um minuto Depois do nada eles tiraram minha monetização Dane-se, Vinícius É, deixa esse povo aí Maluco, é tão ambulante que a conta dele chama metrombulante Dane-se Já falei isso aqui trocentas vezes, véi Mas qual será a reação desse cara quando ele acaba esse vídeo, véi? Porque na frente das câmeras é uma coisa Agora longe dela É uma coisa completamente diferente, né Não brinque comigo, não Ele parece que é aquele doidão lá que fala sobre futebol, véi Vocês deviam ver o que que é isso aqui Olha só o chute que o Roberto Carlos deu na bola E pegou na cara do goleiro E depois também É igualzinho ele, véi Se ele tivesse o sotaque carioca Eu ia pensar que era ele aqui na hora Bora, solte minha camisa É por isso 10 reais o massageador, viu pessoal? É pra chamar sua atenção Funcionou? Tem um ponto Agora venha comprar Funcionou, irmão? Venha comprar o seu massageador Me solta, por favor, me solta! É só uma forma de chamar sua atenção Não tá acontecendo nada, tá bom, gente? Que estratégia? Não vamos desequilibrar Por favor, me solta, me solta! Esse foi o primeiro vídeo que eu vi dele, véi O Gus que mandou pra mim esse Ontem, graças a Deus, eu tava viajando Foi feriado na minha cidade Eu tava precisando disso, véi Eu voltei ontem, 5 horas da tarde Mas já preciso de férias de novo, véi Tá começando a dar uma dor de cabeça já? Mano, falar um negocinho pra vocês Cara, ele tá vendendo isso aqui por 10 contas? Quanto será que é a unidade desse negócio aqui? Será que ele comprou um trem desse aqui por 3 real? Eu não vejo sentido um negócio desse aqui ser tão baratinho, véi Aqui na minha cidade mesmo eu paguei 19 contas Ele tá vendendo por 10 Na Shopee lá eu acho uns por 8 Como que os caras podem ter tanto trabalho Pra fazer um negócio tão inteligente desse aqui E ele custar esse valorzinho em lixo? Quando eu vi esse trem aqui pela primeira vez Eu pensei que era uns 70 contas, véi Porque 10 contas você tá de pena atrás de com a minha cara Você deve cair do caminhão, pô, não é possível Eu não faço mais, eu prometo Solte minha camisa no faiu Ah, o povo tá usando a tática dele? Não, mas fazer isso aí com o seu extrovertido da escola é fácil Esse maluco aqui deve conhecer essa escola inteira Porque a forma como eles deram risada aí, fih Mostra o quanto esse maluco aqui é amado dentro dela É aquele tipo de extrovertido que consegue fazer o tímido conversar Entrar no clima Falar pelo menos duas palavras, não é mesmo? O pior foi o BO que deu depois Na verdade não deu BO nenhum Porque eu queria dar BO por um cara que falou Solte minha camisa, solte Acontece tanta coisa pior na escola, não é verdade? Mas eles ficam mais pistola pelo fato do aluno no ícone uniforme Apesar que essa escolinha aqui é ajeitada, né, véi? Nossa, eu nunca estudei numa escola bonita dessa, véi Isso aqui é cadeira de restaurante, mano As da minha era tão ruim que eu precisava sentar no chão, véi Ah, pode ser aquelas da escola paga, né? Apesar que até as da escola paga que eu já entrei na minha vida Tudo é uma porcaria também, fih É o status mais inútil que eu já vi na minha vida Mas essa aqui tá ajeitada E se for pública, tá de parabéns, véi, na boa Como que a tinta aqui tá em boa qualidade, véi? Nas escolas públicas que eu estudei Os caras acabavam de pintar o negócio Já tinham tanto de pimba desenhada aqui As melhores amigas com coraçãozinha aqui Julinha e Fabiana, BFF Julinha e Fabiana, BFF Beija na boca, é o chamoel baiano, pô Até na tensão eles gostam de ser igual E o menino da minha sala que imitou Solte minha camisa no meio do ônibus Sabe o que que é engraçado, cara? Pera aí, deixa só ele gritar Bora, solte minha camisa Nossa Nossa Olha, na boa, se eu for pra gravar esse negócio aqui Com timidez baixinha dessa forma aí Você nem grava, mano Deixa pra quem sabe Corre aí Eu fazia Exatamente o que abotaram o chip em nós da Silva aqui Comentou, ó Nossa, eu ia falar um negócio aqui Já esqueci, véi Bora Solte minha camisa Pelo amor Bora Solte minha camisa O cara se arrependeu instantaneamente É óbvio, mano Ele tá dentro da porcaria do metrô Gritou um negócio que ninguém tava entendendo Foda aí, desligou a câmera do celular E ficou lá assim, depois Com cara de tacho E nesse exato momento que ele tava assim É óbvio que ele sabia que o povo tava pensando Nossa, que moleque retardado, cara Não tem pai, não A mãe dele não cuida dele A mãe dele usa droga Bora Solte minha camisa Me solta Me solta R$25,00 Esse é o fone pro tu Vem pra loja Nossa, é um expressinho da hora, véi Mano, como é que esse cara grita e o povo demora pra olhar pra trás desse jeito? Tá parecendo que o negócio é combinado? Eu acho que na minha cidade quando alguém dá uma risada pra rua O povo olha tudo pra trás assustado assim Querendo saber o que que tá acontecendo Um povo curioso pra que não O povo tá, dane-se A comprovação que esse cara aqui é de Recife É por causa da camiseta dessa mulher aqui, ó Ela é da Prefeitura de Recife, véi Hum, então ela conhece o prefeito? O que será que acontece entre ela e o prefeito de Recife? Agora aqui ele já tá parecendo o Choice MC, ó Ai, quem for de Recife, as coisas aí é baratinha dessa forma mesmo Ou é só esse tipo de vendedor aí que vende essas coisas baratas? Um fone desse aqui na minha cidade custa pelo menos uns 120 conto, véi Juro pro seu, os caras devem pagar uns 10 conto disso aí E revende aqui por 120, 140 em S&G Pior que tem a cara de pau de falar ainda que é um produto original pra você, tá? Fones originais, aí passa duas semanas Um lado dele tá ferrado, já era Enganação ao consumidor, cara É errado fazer um negócio desse, não é mesmo? Se o negócio for Paraguation, você fala que é Paraguation Depois o Celso Russo humano vai lá e não sabe porquê, né? Fica lá se perguntando o motivo, ah, pelo amor de... Tamo junto, viu, gente? Aperte F para o nosso querido Hawaii Que infelizmente veio a falecer ontem Eu fico meio sem jeito de falar isso aqui Mas aqui ele fez parte do canal Eu já sabia que ele tava doente há um tempo já E que o Hawaii esteja com Deus Em nome de Jesus E obrigado E obrigado